Tama-se, aleluia! Pensava no meu a esse mundo mesmo que deixe Pensava no meu a esse mundo mesmo que deixe Pensava no meu a esse mundo mesmo que deixe Mesa humaxejuanda, o judeu Mesa memoeia sevômamento querissim Mesa humaxejuanda, o judeu Mesa humaxejuanda, o judeu Mesa memoeia sevômamento querissim Mesa humaxejuanda, o judeu Se MezamoEREIiamo qua jhuandai ao Uché bodhia Mezamoere vai isso po-me muke da sicher Mezamoere vai si pu-nanda ao Uché bodhia Mezamoere vai esmu muke da sicher Mezamoere vai si pu-nanda ao Uché bodhia Semponha, 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 semponha Semponha, semponha, semponha Semponha, semponha Semponha, semponha Tainha, tainha, tainha Tainha, tainha Tainha, tainha, tainha